Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Elo Diners Club, da Caixa Econômica Federal o primeiro cartão do novo modelo Elo Diners cartão supremo da Elo Diners Club é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes que eu levei o que? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito e seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis é como você sempre diz se a pessoa seguir tudo que você está dizendo e não conseguir nada saia fora desse banco o Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível tá aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas tá aqui Leandro, muito obrigado tá? Uma boa noite para vocês todos Gente, a Caixa Econômica Federal acaba de lançar hoje dia 25 de fevereiro, que é a data que estamos gravando o vídeo referente ao novo cartão Elo Diners Club esse lindíssimo cartão, branco, amarelado, né? lindíssimo, dourado, né? olha que coisa mais linda e luxuosa esse cartão da Caixa eu achei realmente um cartão muito bonito e recheado de privilégios e benefícios pela Caixa vamos conhecer então esse novo cartão Elo Caixa apenas para que você saiba esse é o novo cartão Elo Nankin Diners Club que passou a ser chamado então de Elo Diners Club tá certo? é um cartão internacional pela bandeira Elo dando à Caixa o maior cartão de benefícios junto à bandeira Elo agora vamos conhecer os requisitos para ter esse cartão e os benefícios mas antes, dá uma olhadinha como que é que o cliente recebe esse cartão de boas-vindas vem nessa caixinha uma caneta de presente as informações com os benefícios que o cartão tem lindíssimo, não é verdade? é assim que você vai receber o seu cartão da Caixa Privilégio agora sim, aos benefícios e como adquirir este cartão para você ter esse cartão basta você ir até uma agência da Caixa Econômica Federal munidos dos documentos comprovante de renda, residência e documentos pessoais e solicitar esse cartão tá certo? se você já for cliente da Caixa e tiver um cartão, por exemplo, Elo Nankin basta você ligar na Central no 4004 e solicitar o upgrade para o cartão Elo Diners Club tá certo? também é uma opção que você tem junto à Central de benefícios cartões Caixa renda mínima 15 mil reais comprovados na Caixa benefício de aquisição ao cartão nesse primeiro momento 10 mil pontos Caixa que pode ser transferido para as milhas na qual, se você fizer o primeiro pagamento de fatura os bônus caem para você aí no programa da Caixa tá certo? então, para adquirir esses 10 mil pontos precisa pagar pelo menos uma fatura já usando este cartão novo Elo Diners da Caixa pontuação exclusiva até 30 de junho de 2021 4,5 pontos a cada 1 dólar gasto em compras nacionais e internacionais pontos turbinado, hein? após o dia 30 do 6 a pontuação será da seguinte forma 2,3 pontos a cada 1 dólar gasto em compras nacionais e 3,3 pontos em compras internacionais o diferencial desse cartão é que os pontos nunca expiram agora a Caixa tem um cartão que os pontos nunca expiram o limite mínimo para esse cartão é de 25 mil reais ou seja, você já sabe que vai ter um cartão com o limite mínimo de 25 mil reais anuidade desse cartão 1.100 reais 12 parcelas de 91 reais e 67 centavos outro diferencial é o seguro de viagem nacional e internacional até 100 mil dólares, tá certo? transfer urbano também tem para esse cartão chip de viagem também esse cartão tem de benefícios acessos ilimitados à sala VIP Elo Advantage em Congonhas e acesso ilimitado às salas VIPs do programa Lounge Key o titular do cartão, os cartões adicionais e cada um poderá levar apenas um convidado ou seja, o titular e um convidado é grátis os adicionais e um convidado é grátis também esse cartão vem com alguns benefícios veja ele junto à bandeira Elo pontos que nunca expiram sala VIP ilimitada seguro de viagem transfer aeroporto pontuação elevada e ainda mais 4 benefícios Elo Flex que você pode trocar por serviços voltados para automóveis motocicletas, bicicletas lar, viagem, vida, profissional, emocional, nutricional, física e mental e serviços para pets são alguns dos benefícios pelo Elo Flex junto à Caixa Econômica Federal gente, tá aí pra vocês o novo cartão Elo Caixa Diners top hein? é um cartão lindíssimo bonito, moderno e se torna aí um dos melhores cartões do país também hein? ele com certeza entra entre os melhores cartões do país entre os 10 podemos dizer que esse cartão vai aparecer com certeza a Caixa realmente demorou mas lançou bem lançado viu? parabéns aí a Elo e a Caixa por esse novo cartão lindíssimo que a Caixa acabou de lançar pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então? abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal a todos vocês meu muito obrigado aos membros iniciante pleno amo Alta Renda sou o Black Card Lux aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus amico 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 até o próximo vídeo se inscreve ぁ amico 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 Legenda Adriana Zanotto